Oi, eu sou a Alexandra Gurgeva, esse aqui é o Alexandrismos e eu também a Maratona Body Pots, meu amor. E hoje a gente vai falar sobre o que, amiga? Eu te ligo. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá a hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Gente, isso aqui é a Maratona Body Pots, se você não tá entendendo nada, clica aqui no card pra você começar a assistir desde o começo da Maratona, que tem um monte de vídeo aí pra você. Mas no vídeo de hoje eu convidei minha amiga Bruna Sanches, maravilhosa, que tem um canal no YouTube e tem um projeto também maravilhoso sobre vitíligo. É a minha segunda pele, né, amiga? Sim. Uma doença, né? Vitíligo é uma doença, né? E que só 1% da população tem, né? Sim. E é uma coisa que é bem marginalizada e tem muita gente que tem e que não sabe o que fazer e às vezes nem sabe, né, provavelmente que tem, eu não sei. Me conta a sua história com o vitíligo. Como é que começou? Como é que você descobriu? Eu fui dormir com a pele normal um dia e acordei no dia seguinte, fui tomar banho. Na hora que eu fui passar a maquiagem do dia, eu olhei no espelho e falei, o que é isso? No canto da minha boca. Aqui na sua boca? No canto da boca. Foi a primeira que apareceu e foi muito interessante porque desde criança eu sempre tive medo de ter vitíligo. E é uma coisa completamente improvável, ninguém pensa em ter vitíligo. Sim. Mas isso no Brasil tem uma estimativa de 30 milhões de pessoas que têm vitíligo. Então é bastante gente. Tem gente pra caramba. E não tem cura, cada caso é um caso, então se eu tenho vitíligo, você tem vitíligo. Pode ser completamente diferente. Eu posso ter vitíligo ainda? Pode aparecer no futuro? Pode. É assim, o vitíligo, ele é uma doença que você tem que ter uma deficiência no melanócito, que é o que produz a melanina, é uma célula. Poucas pessoas têm isso, alguns médicos dizem que é genético, outros dizem que... É azar, né? Como é uma doença que não dói, não coça, não tem pesquisa. Então isso todo mundo fala que é uma doença órfã de informação. Então, quando eu fui diagnosticada, deu esse desespero, assim. Apesar de ser uma manchinha no canto da boca e daí... Daí que você tá condenada pro resto da vida a ter uma doença que não tem cura. E que tá exposta, né? Tá na cara, tá no roupo, né? E apesar de não ter... Eu fico muito chateada nisso, assim. Porque como não tem estudo, você não sabe o que vai acontecer. Amanhã eu posso acordar e tá com o rosto com vitíligo. Eu posso acordar no outro dia e voltou o apenimento em alguma parte do meu corpo. Então essa sensação de perder o controle da pele, isso é devastador emocionalmente, assim. Eu acho que é o problema do vitíligo maior é esse, assim. De você se olhar no espelho e falar, caramba. E aí você viu, você se pegou com essas manchas. E aí o que você fez? Na hora que eu olhei no espelho, eu já falei, meu Deus do céu, não acredito que isso tá acontecendo comigo. Entendi. Já saí do banheiro quase chorando. Você tinha quantos anos? Tinha 18. Então eu tava no auge da vaidade. Eu comecei a namorar. Comecei a nascer adulta mesmo, fome, amiga. E aí a hora que eu saí do banheiro, eu cheguei, acordei minha mãe e falei, mãe, você não sabe. Aí ela acordou, o que foi? Meio assustada. Apareceu uma mancha, vitíligo, vitíligo. Eu falei, não, calma. Você acabou de ver. É só uma manchinha. E apareceu muito sutil, não foi tão branco como é na sua mão. Na sua mão. Na sua mão a gente consegue ver bem. Bem mais. Então meu corpo, cada parte tem um tom diferente, assim. E isso é comum, né? Pode ter gente que tem só na perna, sei lá. Sim. Que não aparece tanto no rosto. Ou tem gente que tem no corpo todo. Sim, tem nove tipos de vitíligo. Então cada tipo, o meu é o mais comum, que falam que é o termo comum, vulgar, que é o que tem no corpo todo. Mas tem o que é só na mucosa, que é boca, olhos. Tem outro que é só na parte do quadril. Então vai muito do tipo. Então tem vezes que nasce uma mancha de vitíligo e é só isso também. Fica por isso. E aí quando eu fui, eu fiquei desesperada. Fui trabalhar. Eu trabalhava numa farmácia na época. E aí eles falaram, a médica falou, você imagina, isso é boqueira, você deve ter beijado alguém. Não é nada. E aí eu falei, bom, na dúvida. Boqueira. Boqueira branca. E aí eu fui, marquei o médico com urgência na mesma semana. Quando eu cheguei lá, foi super frio, assim. Acho que o primeiro baque pra mim foi o diagnóstico, assim. De chegar, aí a pessoa olhou assim e falou, é, você tem vitíligo. Uma boa, óbvio. E aí você tipo assim, e agora? Aí eu comecei, vou te passar isso, olha, pra atingir agora você não pode tomar sol, você não pode fazer a toate, você não pode atingir o cabelo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E assim, eu assim, meu Deus. E aí no final, o que foi o pior, ela falou assim, e você tem que relaxar porque a culpa é sua, porque assim, é você que tá fazendo isso com a sua pele. O seu estresse e a sua ansiedade fazem com que surduam novas manchas. Aí você já falou assim, tá, eu já tô com um negócio, eu não sei o que é. Melhor, hein, médicos. Não tem cura. Então você sai do consultório já meio em choque. E aí assim, hoje em dia eu até abordei isso no canal, eu falo muito disso, né, dessa falta de sensibilidade, que é o primeiro contato que a pessoa tem do diagnóstico. E o quanto isso me prejudicou no meu processo de aceitação. Não, e provavelmente deixou mais estressada ainda. E se você ainda não é escutado nesse canal, faz uma boa de se inscrever. E deixar seu like. Então o que eu faço? Peço demissão? Foi a primeira coisa que eu fiz, assim. Cheguei na minha casa e eu não sei o que eu faço. Minha mãe na época também não sabia lidar, assim. E naquela época você não tinha muita gente falando disso, né? Até hoje não tá indo. Mas imagina naquela época, que nem o YouTube existia ainda, né? Sei lá que existia. E aí quando... Não tinha ninguém falando disso, não tinha. Quando eu comecei a pesquisar no Google foi pior ainda, porque era cura milagrosa, então várias receitas. Uma pessoa me parou na rua e falou assim, passa menstruação, tem proteína, tem não sei o que eu... Eu acho que isso bate muito com a gordofobia e com a pressão estética do corpo, porque também tá exposto, né? Então quanto mais diferente do normal, você também tá fugindo do padrão. Porque as pessoas querem se meter, as pessoas querem falar, as pessoas querem julgar e apontar. E isso é horrível, porque eu acho que o grande problema não são as pessoas ao redor e seus amigos que vão te apoiar e vão te ajudar. São os mal educados na rua. É a abordagem indelicada, porque assim, dependendo da situação, ainda mais no começo, que eu não tava me aceitando, que eu tava odiando, eu queria arrancar a minha pele. Tu tomou aquele banho de água fria no médico também? E aí chega um cara e fala, então, mas ó, tem uma cura, tem não sei o que... Assim, as pessoas não falam assim, ô, licença, desculpa, eu sou fulano, tenho um amigo que fez isso, esse é o contato, você permite... Não, ó, tem um cara, não sei o que, nunca essa resposta vem, você fala assim, ah, legal, me passa o contato da pessoa que se curou? Não existe. Não existe, então é uma necessidade que as pessoas têm de falar, de jogar, despejar o lixo na gente. E você ficou se sentindo culpada por ser assim? Total. Você achou que, ah, então eu que sou estressada, eu que sou isso, aquilo... Porque assim, o vitíligo, grande parte, não só isso, mas tem muito a ver com o emocional. Por exemplo, as mãos, foi por causa de uma separação, e na mesma semana eu perdi meu avô, então foi tudo de uma vez. Então realmente, quando eu tinha alguma crise, alguma coisa, aparecia mais. Aparece, mas assim, você chegar e falar assim, olha, não se estressa, até se eu pegar e falar assim, tá bom, então eu vou pro meio do mato, não vou me estressar, vou me estressar. Vou virar budista, vou meditar, vou desapegar do mundo, eu vou me estressar porque vou querer estar aqui no mundo. Então, não tem o que fazer, você tá vulnerável a tudo. Até você entender que não é bem assim, é muito tempo, e você já sofreu, o vitíligo já aumentou, é muito complicado. E eu vejo que fez eu, principalmente, criar o canal, foi justamente essa alerta de que tá tudo bem, você não precisa se machucar. Porque foi... Tá com a sua, né? Exatamente, eu me machuquei tanto pra tentar arrancar uma pele inofensiva hoje em dia, que sou eu, sabe? Eu fiz vários tratamentos que me faziam bolhas, feridas. Você tentou se curar. Só que assim, eu não sou contra buscar, é uma doença. Você tem que se tratar e fazer da melhor forma possível. Tem dois problemas nos médicos, porque assim, um, essa insensibilidade, e muitos deles nunca trataram alguém com vitíligo, porque, por ser uma doença rara, não é sempre. Então eu fui cobaia de muita gente, então já me receitaram antidepressivo. Eles partem no princípio que é só emocional, e às vezes não é. Então tem que se dopar, mas eu vou ficar dopada. E assim, tudo bem se eu tivesse depressão, mas eu não tenho depressão, então por que eu tenho que tomar? E era muito assim, ah, mas vamos passar uma dosezinha, vamos testar, vamos ver como é que é, como funciona o seu corpo. E ali no momento, em alguns momentos, eu falava, tá bom, vamos. E vem cá, e ninguém te recomendou uma terapeuta, um psicólogo? Porque na verdade é muito mais da mente, porque você vai ter que aprender a lidar com uma coisa que não tem cura, que tá aparente, e que tipo, as pessoas te oferecendo soluções de você, né, resolver. E claro, a primeira coisa que eu acho que eu também faria seria tentar resolver. Não existe tanta pesquisa, não existe tanta coisa, então a gente vai buscar. Não, deve ter alguma forma. E ninguém falava de você trabalhar a mente? Falava, mas era um jeito meio assim, ó, toma isso aqui, esse pomado, esse remédio, e vai meditar, viu? Não se estressa. Então era um jeito meio irônico, parecia assim, que era tipo, tá, então eu tô ocupada, eu preciso dar um jeito de meditar. Imagina o estresse. Eu tenho que meditar, achar minha iluminação ali, e isso é o único jeito que eu vou me curar. Mas eu sou ansiosa, como é que eu vou meditar? Como é que eu sou, cara? Então, tem também, eles falam muito dessa questão do psicológico, mas ainda assim, nem todos os casos funcionam, porque não é sempre que é só emocional. Então, por exemplo, eu tenho várias manchas no corpo que são de roupa, não foi por causa de um trauma emocional. De contato com a roupa. De contato com a roupa. Então, um atrito na pele também pode surgir, mas não é uma regra. Então, eles falam, não faz tatuagem, tentei não se machucar, me privei de muita coisa por muito tempo. Não pode ir pra praia, não pode pegar sol. Não pode pegar sol. E aí, hoje em dia, eu já falo, não, pode tomar sol. Aí o outro fala, não, não toma. O outro fala, toma, mas com protetor. E o que você faz nesse meio tempo? Hoje em dia, eu faço protetor e morro. Eu ficava com muito medo, assim, eu me cobria, eu ficava sofrendo, porque eu sempre amei sol, amei praia. E em mim, assim, no começo, como eu não sabia lidar, surgiam manchas. As pessoas falam, é meio estranho surgir mancha a partir do sol, mas como cada caso é um caso, no meu, aumentavam, sim, as lesões da mão. Mas eu acho que é porque a doença, no meu caso, ela vai a vida inteira. Tem uns tipos que param uma mancha, mas dependendo da situação, ela entra em atividade. Então, ela é crônica. Ela é crônica. Então, tem muita relação. O vitíligo, quando você tem uma doença autoimune, você pode desencadear várias outras. Ah, o vitíligo é uma doença autoimune. É uma doença autoimune. E assim, quando você tem, um dos mais prováveis, assim, 30% das pessoas que tem vitíligo tem problema na tireoide. Então, eu descobri que eu tinha problema na tireoide e estar com ela maluca, desregulada, fazia com que surgissem novas manchas. E aí, você foi controlar a sua tireoide. Você foi controlar a tireoide. E ajudou? Ajudou. E aí, eu fui entendendo isso, assim, que meu corpo, quando eu vejo que surgem novas manchas, hoje em dia, pelo fato de eu ter aceitado a pele que eu tenho, eu não vou mais atacar a pele, assim, tratar a pele. Eu vou entender, ah, então tá, pera, tô ansiosa no trabalho, tô com isso. Então, eu vou buscar o que tá por trás pra tentar resolver isso. Você tem quantos anos hoje? 31. Tenho 31. Então, assim, você tá convivendo com a doença aí há muitos anos. Muitos anos. O que que foi o ponto de virada pra sua aceitação? A minha sorte, acho que inicial, foi porque eu comecei a trabalhar como designer e aí eu tive contato com arte, com pessoas, fotógrafos, isso me abriu muito a mente. Então, surgiu de uma conversa que eu fui encontrar um cara num bar. E aí eu sempre tinha um date e eu sempre tinha um peso, assim. Era sempre assim, oi, meu nome é Bruna, eu tenho vitiligo. Eu tinha que fazer isso pras pessoas me aceitarem, porque eu não me aceitava. Então, era meio que assim, bom, se ele aceitar, eu posso me apaixonar e tudo bem. Aquela coisa, né, preciso contar isso antes que vai que, né? Vai que descobre, foge. E aí eu falei pra ele e tal, falei, nossa, eu tenho vitiligo, coloquei as mãos na mesa. Ele falou assim, ai, reparei que você tem aqui numa manchinha. Desculpa, você fala com tanto peso, eu acho lindo. Pra mim não são manchas, são desenhos, desenhos só seus e tal. E eu fiquei assim, esse louco. Alguém tá falando que você é bonito, né? Como assim? Como assim? E aí eu cheguei em casa, falei pra minha mãe. E aí ela deu um outro significado, falou que pra ela era um céu cheio de nuvens. Ai, como é sua blusa? Que coisa linda. Real, amiga, tivemos um nuvenzinho. E aí isso foi criando uma série de aceitação externa, mas ainda a abordagem na rua me incomodava, assim, de tá no metrô, segurar e a pessoa olhar com nojo. Então eu escondia muito a minha mão, andava sempre com a mão no bolso, com a mão fechada. Passava maquiagem. Aos pouquinhos foi muito sutil, assim. Eu comecei a olhar primeiro como a arte, assim. Que acho que a fotografia ajudou muito no meu processo de aceitação. Porque assim, tá, a realidade tá uma merda. Mas na foto eu posso fazer poesia com isso. Eu comecei a fazer fotos da minha mão numas plantinhas manchadinhas também. Sim. Comecei a brincar com isso. Gente, e hoje, só um parênteses aqui, o Instagram dela, o projeto dela, tem várias fotos lindas. Eu mesma já tirei uma foto. Hoje em dia, se uma pessoa ouvir e falar assim, cara, olha como é que pode ser bonitinho também. Sim. E aí você começa a se olhar de forma diferente, né? Isso é tão importante. É mesmo assim, eu continuei pensando, poxa, eu preciso tirar isso de algum jeito. Até que eu decidi fazer cirurgia, que é um enxerto que você remove parte da pele boa, melanina, e coloca na onde você tem vitíligo. Você literalmente coloca a pele em cima. É como se fosse uma base de maquiagem, você vai cobrir com a pele. É, eles tiram como se fosse uma caneta, eles tiram as melaninas de alguma parte das costas. Ah, não é pedaço de pele, é melanina. É, aí eles vão encaixando, eles tiram também a pele, então são vários pontinhos. Eles têm que mobilizar a mão, tudo num processo. E aí eu falei, vou fazer... Você ia fazer na mão? Ia fazer na mão. Vou testar, vou fazer e tudo mais. E na época médica também era meio, vamos ver qual é que é. Ah, faz na mão, se não der certo... Vamos fazer na combate. É, na mão. Não vamos fazer no rosto ainda não. Então assim, eu falei, não, eu vou tirar. Ai, graças a Deus, vou arrancar isso e tal. E aí eu, na semana, avisei pro meu chefe. Falei, não, vou... Agora acabou, vou cancelar tudo. Vou fazer a cirurgia, vou ficar em casa e tal. Aí faltando dois dias eu falei assim, cara, qual é a garantia? A única certeza que eu tenho é que eu vou me machucar mais uma vez. Sim. E eu quero isso. Aí eu comecei a olhar pra minha mão e eu comecei a ver assim, olhar com empatia, sabe? Assim, do tipo, por que eu tô fazendo isso? É só a minha pele branquinha. E aí foi o momento que eu desisti, assim. Falei, agora eu vou me aceitar como eu sou. Vou tentar usar isso, ressignificar a doença e ajudar as pessoas. Porque eu acho que se eu tivesse visto um canal, um espaço que falasse da doença, as dores que é ter a doença... A realidade, né? A realidade. Porque assim, quando eu fui diagnosticada, a referência que eu tinha era do Michael Jackson. Hoje em dia tem essa coisa, né? De as marcas estão muito mais interessadas em saber, essa coisa de inclusão e tudo mais. Mas ainda assim, falta muito. Porque... Ah, não, não falta. Falta muito. Porque ainda assim, vamos colocar uma modelo com BitLigo. E não, poxa, vamos tentar entender o que que isso interfere. Como é viver com BitLigo? É porque, cara, quando você traz vivência... Isso aqui que a gente tá trazendo é o quê? É uma vivência. A vivência da Bruna. Não quer dizer que ela tá falando... Ela mesma falou que tem nove tipos de BitLigo. E cada tipo é de um jeito que você cuida, não sei o quê. E aí muda a expressão da pessoa. Então assim, é muito fácil falar. Ai, querida. Ai, que linda. Sou o seu BitLigo. É lindo, maravilhoso. Beijo. E na verdade, não é. Você não vê a vivência da pessoa. Ela tem uma experiência que pode ajudar muita gente. A sua experiência ajuda muita gente. A experiência de outra pessoa ajuda muita gente. É isso. A gente tem que trazer isso. É bem esse preconceito absurdo, né? De... Ah, mas graças a Deus que você não tem tanta. Ai, mas poxa, fulana tem um rosto bonito, né? Ai, ainda bem que não é no rosto. Você fala assim, gente, não tem nada a ver. Não é a questão da quantidade de manchas, de onde elas estão. É a doença. Então, na verdade, é todo um processo de autoconhecimento, né? Porque, tipo, se você sabe que você tá um pouco mais estressada. Ou que você pode se estressar com alguma coisa. Já vai dando uma acalmada. Mas vem cá, uma dúvida bem boba. Você falou que às vezes que você se estressa, aparece. Então, por exemplo, se você se estressa, pode aparecer, sei lá, uma mancha com cotovelo. Essa mancha não sai mais. Às vezes sai. Pode ser que ela preencha de novo com cor? Pode ser. É assim, quando você é diagnosticado, ou surgem novas manchas, quando você quer tratar, é o momento. Porque elas estão em atividade, mas ainda tem melanina. A célula que produz a melanina entende que é um vilão e rejeita a pele. Por isso que é autoimune, né? O seu corpo que tá rejeitando você mesmo. Exato. E aí começa a matar a melanina da pele. Entendi. Quando você começa a vir com tratamento em cima disso, dependendo da área, que não é uma área de atrito, que tem isso também. Por exemplo, eu tenho na... Você falou área de roupa, de sutiã, deve ter. Sutiã, eu tenho manchas e... Você falou que isso aqui é de um cordão, né? De um colar que eu usei, dormi a noite com ele, e surgiu a partir daí. Tem essa dificuldade, assim, as mãos falam que é super difícil de tratar, porque você tá sempre mexendo, manipulando. Dependendo se você trabalha com produto químico, isso também faz com que surja uma anja de depilação. Então tem várias questões. Pelo também, porque o pelo tem melanina, e se você tem pelo, então é mais fácil curar no braço. Se você não tem pelo, é mais difícil. Onde não tem pelo, é mais difícil. Caraca. Então, nas mãos é mais. Porque o médico até falou assim, a sua pele, ela para aqui, porque aqui começa a ter pelinho, ó. Então tem umas ilhotas de... Sim. Qual é a dica que você dá pra uma pessoa que tem vitíligo, ou que conhece alguém que tem vitíligo e não sabe lidar, e tá nesse processo de se aceitar, que às vezes só falar que é tão bonitinho não ajuda? Quando eu fui diagnosticada, eu vi um site, descobri a cura do vitíligo. Aí eu falei, nossa, graças a Deus. Eu entrei, era, me aceitei. Eu falei, que desrespeito, sabe? Como é que sente? Eu acho que a dica que eu dou, e eu tenho esse cuidado, assim, tá tudo bem, não tem problema se você quiser se maquiar, não tem problema se você quiser tratar, afinal é uma doença, mas assim, tenta não se machucar. Tenta olhar isso, falar assim, tá, eu tenho isso agora, eu vou ter que aprender a lidar, eu não queria, eu não queria, e eu vou tentar procurar meios de aprender a viver com isso. Vai vir a depressão disso, vai vir o medo, vai vir a tristeza, vai vir o desespero da falta de controle, vai vir a esperança, vai vir os gastos. E a vida, né? Mas eu acho que é isso, assim, de tentar ter empatia pela pele, assim, tentar não olhar isso, falar com ódio, tentar não machucar. Então assim, minha pele da mão, ela é muito sensível, porque eu joguei tanta cortisona nela, de um jeito errado, o médico passava de um jeito, eu continuava passando, aí eu mudava pro outro médico, e aí o outro testava, que minha pele atrofiou. Então isso eu vou levar sempre. Vai médico, não pega receita milagrosa, não vai internet, é muito sério, é muito perigoso. E é muito interessante, porque hoje em dia, as pessoas às vezes me escrevem e falam assim, nossa, eu não tenho vitíligo, mas assim, eu tenho outra questão e isso me ajuda tanto do jeito que você fala. Parece que você tá contando a minha história. Eu falo, é isso, assim, acho que é essa busca. Porque quando a gente descobre, parece que a gente tá sozinho. Acho que a primeira sensação é assim, caramba, eu tô sozinha no mundo, e agora? É tentar não se esconder, tentar não ter vergonha. Porque todo mundo tem uma questão, escrever, falar sobre a doença, porque quando eu me escondia, todo mundo me passava cura, todo mundo me receitava amigos, olha isso aqui que apareceu, olha não sei o que. Quando eu comecei a falar, que tava tudo bem, as pessoas começaram a me mostrar coisas bonitas sobre isso. Você pode se aceitar em ser mãe, você vai pisar na rua, vai ter alguém que vai falar isso aqui pega. Sim. Porque eu acho que a pessoa deve ter gente assim, né? Tem histórias muito pesadas, assim, de abordagem na rua, grosseiras, acho que a rua é o lugar mais complicado, então pra você começar a tirar a maquiagem, é um processo. Eu sempre passava e escondia a pele, eu não julgo, eu acho que se você se sente confortável com isso, do mesmo jeito que eu passo o corretivo todo dia, enfim, meu, é a escolha da pessoa, mas acho que não tem que ser como uma regra. É esse cuidado, mas é um processo. Não existe uma regra pra você amar o seu vitíligo, amar o que você tem, não existe uma regra pra você se amar. A gente tem que ter realmente empatia e respeito, né? Porque assim, se muitos dos problemas acabam também, quando as pessoas também param de encher o saco, apontando, então gente, toma conta da sua vida, né? Exato. Toma conta da sua vida, acho que permeia toda essa maratona. É assim, a gente tem que pensar antes de apontar pro outro e falar. Gente, imagina, você chega pra pessoa e fala, isso aqui é doença. A gente tem muita curiosidade, né? Então a gente vai na curiosidade, tentando descobrir alguma coisa, gente, uma coisa de intimidade, sabe? Tipo, eu e a Bruna, a gente não é amiga de intimidade, a gente tá conversando agora mesmo, de fato. Mas eu me sinto um pouco na intimidade de perguntar pra ela, mas não porque, hum, não, perguntar de como é que é, entendeu? É uma outra pergunta, é uma outra questão. O principal ajuda primeiro é o que, um dermatologista? Em dermatologista, em dois dermatologistas, três dermatologistas, não ficaram primeiro. Eu vejo muito isso dos dois lados. Hoje em dia tem médicos especializados em vitíligo, que são raros, mas assim, até eles, tipo, desconfia, sabe? Vai em dois, porque é isso, eu fui num, eu gravei com um médico e foi incrível gravar com ele, porque eu ainda tinha uma mágoa e uma dor de paciente de que fui muito judiada de médicos. Aquela coisa do ranço. E aí falar com ele, ele me esclareceu várias coisas com tanto respeito, e ele falava assim, não, essas manchas aqui, ó, esquece, você não vai. Então ele não me iludiu em nada, e eu achei isso incrível. Eu acho que é você sentir essa confiança, não ir de primeira e já fazer, não sei, que tratamento, se fazer enxerto, porque o enxerto, que é o caso cirúrgico, é um dos, é um caso... Deve ser caríssimo, né? É super caro, e é um, depende muito, a doença não pode estar em atividade, então tem uma série de coisas. E assim, procura médico, eles, geralmente, eles mandam fazer tratamento com laser, que eu me disse que tem mais resultado. Faz, mas não faz, deixa fazer bolha, igual no meu caso, porque isso me prejudicou muito mais. Então, aumentou muito mais o meu vitíligo depois que eu fiz, porque eu fazia ferida o tempo todo na minha boca, de 15 em 15 dias. Se eu tivesse falado com o médico, olha, tá exagerado, mas eu não, né? Eu falava, ai, deve estar queimando, tá ótimo. E é mudar o auto-piedade pra empatia, eu acho que isso é muito... É sair daquela coisa, ai, tadinha de mim, eu tenho mancha, tá, eu tenho mancha, como que eu faço agora? O que eu faço a partir daí? Eu acho que assim, tá tudo bem, pele, eu não vou te machucar mais. Pare de se machucar, porque, olha, a gente aprende a se machucar a vida inteira, várias situações, então acho que a primeira coisa é parar de se machucar, né? Pra você começar a iniciar esse processo de aceitação, né? E olhar que assim, a pele é que também dá prazer, é que dá repio, é que você sente a gotinha da chuva. Sim. Tem milhares de outras importâncias da pele, é a pele pra você sentir contato, beijo, então isso é mais importante do que uma manchinha, eu acho. Ai, gente, eu adorei. Então, olha só, cara, a gente ia ficar 25 mil anos falando sobre vitíligo aqui, e sobre pele, né? Porque é um assunto tão diverso, mas vai para o canal da Bruna, conheça o blog da Bruna também, se inscreve no canal dela, conheça o blog dela, eu acho que vai ser bem legal, e até pra você, se não te interessa tanto, agora você se interessou, é pra você ter empatia, pra você mandar pra alguém. Obrigada, Bruna. Obrigada a você. Foi ótimo. Adorei. Um beijo, queijo corega de cima. Tchau, tchau.